E atrás daquilo que te faz muito bem, a culinária do Você Bonito, hoje tá um espetáculo. Olha, coincidência ou não, ontem a pauta do Dr. Roberto foi muito bacana. Teve aí muita polêmica do que ele colocou como prioridade após os 30 anos pra alimentação feminina. E é justamente quase tudo que hoje tá na nossa culinária com a queridíssima chefe de cozinha, Pathy Elu. Olá. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom, Carol? Você não tem 30 anos. Eu tenho quase 20 anos. Ah, você é mini, mas é fofa e trabalha muito bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Mas olha, você acertou em cheio. Que legal. Que ele disse o seguinte, vamos priorizar os legumes como fonte de carboidrato pra diminuir esse índice glicêmico, priorizar o tempero e aí hoje você vai trazer o curry com várias especiarias e ainda o que eu achei bacana também que você vai colocar um pouquinho de gordura boa, que foi justamente o que ele falou que a gente tem que colocar. Acertou em cheio. E olha, sem querer, porque a culinária já estava definida, a gente acertou em tudo. Então, se você assistiu o programa ontem e vai assistir a culinária hoje, ó, você já está com tudo completo. Complemento. Vamos lá, você quer comentar um pouquinho do prato? Sim. É um prato vegetariano. É um prato vegetariano. A gente vai fazer legumes ao curry. Eu escolhi alguns legumes que eu gosto, mas podem ser outros também. Tá. E como é um prato um pouquinho mais elaborado, eu coloquei como sugestão uma farofa de castanhas, que é super prática de fazer. Tá. Você só vai precisar basicamente de castanhas e alguns outros temperinhos e processar. Ela é uma farofa fria. Ah. Que você pode aquecer, mas ela fica uma delícia assim fria. Fria. Então, eu coloquei um mais complexo e o outro mais praticozinho. E eu gostei como você montou aqui no centro, ficou a farofinha. Ficou legal, né? Ai, que delícia, né? Você pode tirar ali e misturar, você pode deixar assim e só comer a farofa separada. Ficou muito legal a montagem do prato. Vamos lá. Deixa eu pegar a receitinha, então. Vamos colocar na tela os nossos ingredientes pra vocês. Olha lá. A gente vai precisar de três colheres de sopa do óleo de coco. E também o doutor Roberto falou que é maravilhoso, disse ontem. Duas colheres de sopa de pasta de curry. Olha só, hein? Pasta. Uma xícara de chá de cebola finamente picada. Aí ela já tá refogada. A Paty já vai explicar. Uma colher de sopa do gengibre ralado. Meia pimenta dedo de moça finamente picada também. Duas xícaras de chá de leite de coco natural. Aí a gente vai usar um quarto de xícara de chá de alho poró cortado na diagonal. Então o corte também faz diferença, né, Paty? Sim. Vamos usar um quarto de xícara de chá de vagem... Ah, desculpa, eu pulei a abóbora, né? A abóbora cortada em cubos. Tá aí. Um quarto... É tudo um quarto de xícara. Abóbora japonesa. É, a japonesa. Eu sugiro. Um quarto de xícara de cenoura cortada em diagonal. Então cada um de um jeito pra gente conseguir sentir todos os legumes. E um quarto de xícara de chá de vagem cortada na diagonal. Um quarto também de chá, de xícara de chá do brócolis. Nossa, que delícia, juntou os melhores, moça. Três folhas de louro. Meia colher de chá de... O que seria isso? Garã-maçala é um mix de especiarias em gênero. Tá, que é uma... Ah, sim, é que o garã... Eu não sabia só do maçala. Duas colheres de sopa da cebolete fresco pra servir. E uma colher de chá de sal marinho. Duas colheres de sopa de mel. Tá aí, gente. Parece... Ai, quanta coisa. Na verdade, tudo que a gente tem na geladeira. Né? Todos os legumes você pega tudo. O mais diferente mesmo é a pasta de curry. Que quem não tiver a pasta pode comprar o pó também. É uma opção. Tá. E o resto é tudo simples. Ingredientes que a gente usa. Garã-maçala também é opcional, tá? Tá. Quem não tiver, não precisa usar. É só pra dar um gostinho a mais na receita. Dá pra você dizer do que é formada, então, a maçala? Então, cada maçala é formada de um jeito. Esse garã, ele vai um pouquinho de canela, um pouquinho de cravo, pimenta do reino, cúrcuma e um monte de outras especiarias. Eu acho que eu vi uma matéria na GNT, alguém que tava entrevistando alguma indiana e ela explicou, agora eu me lembrei, depende daquilo que é de energia... A família e cada lugar tem o seu maçala. Entendi. Diferente. Então, vamos lá. Por onde começamos? Deixa eu passar pro lado de cá. Então, a gente vai começar refogando a cebola. O legumes al curry tradicional não vai cebola. Eu introduzi porque eu acho que dá um gostinho especial. Eu gosto muito do ponto da cebola caramelizado. Então, hoje eu já trouxe ela refogadinha. Por quê? Porque ficou mais ou menos uns 15 minutos refogando. Quem não tiver tempo, pode fazer sem a cebola, pra quem não tiver cebola, ou pode refogar mais rápido. Aqui eu acho que agrega muito sabor à receita se você tiver paciência e deixar no foguinho baixo refogando. E deixar ela caramelizar mesmo. Deixar ela caramelizar. O que você colocou? Óleo de coco? Uma pitadinha de óleo de coco, tá? Então, aqui a gente vai usar menos. Aqui eu refoguei com duas, a gente vai usar só uma pra dar o refogado. Então, a gente vai colocar aqui o óleo de coco. Que ele já combina, né? Ele já combina. E o que acontece, gente? Sempre a gente coloca pra refogar primeiro o que a gente quer que dê evidência no prato. Então, como hoje o legumes vai ser ao curry, eu vou colocar o curry e a pimenta primeiro. Se você não gosta do prato tão apimentado, deixa pra colocar depois a pimenta. Tá. Tudo que você coloca antes vai dar mais evidência no prato. Legal essa dica. Então, como a cebola já tá refogadinha, a gente já pode adicionar os demais ingredientes. Tá. Que vai ser o curry. A pasta vende em casas de produtos naturais? A pasta vende em casas de produtos naturais, em supermercados. Não é difícil de achar, não. Tá. E hoje eu e a Pathy estamos assim, ó. Porque eu tô com um salto gigante e ela tá tipo assim... Eu não sou de usar muito salto. É, com espadinha. Alpar a gatinha. É, na boa. Ai, eu adoro. Você sabe que eu não programa aqui o salto e pra sair, mas o meu dia fica assim. Pra cozinhar. É bom, né? Tem que ser, a gente tem que cozinhar confortável. Nossa, que aroma. Olha. Você já colocou então a pasta. E o gengibre. E o gengibre. Tá. Agora a gente vai colocar a pimenta. É uma receita que, em primeiro lugar, vão todos os temperos, né? Sim. Esse é o segredo pra deixar o legume atrativo? Porque, de fato, você vai pegar assim, só cenourinho. Você vai falar, mas que cenoura... Fica sem graça. É, o brócolis, né? Então, essa é a brincadeira, né? As folhinhas. Tá, de louro. De louro. A gente vai dar uma refogadinha. Vou pôr mais um pouquinho da óleo de coco, porque tá seco, tá? Tá. Mas a receita que eu passei, é, pode seguir a risca. Então, ó, Carol, a gente já pode colocar uma pitadinha da maçala também. Tá. Então, o truque pros legumes ficarem com bastante sabor e bastante aroma é colocar o tempero antes. Antes, sim. Não vou esquecer isso jamais. Nunca mais esquecerei. E o que eu sugiro, que eu uso muito, que no caso hoje, como tem muita especiaria, eu não tô usando, mas é o sal de especiarias. Tá. Então, faça em casa. Processe o sal com muitas ervinhas secas, muitas especiarias, que você agrega sabor e funcionalidade pro seu prato. É, eu também coloco sempre um pouquinho de gergelim torrado nesse sal, que também agrega muito sabor. Legal. E aí, já que vai cozinhar, já que vai salgar, salga com sabor. Então, pronto. Nossa cebola já está cozidinha. A gente vai colocar agora os legumes. Tá. Eles já estão todos pré-cozidos, porque demoraria mais ou menos uns 15 minutos, cozinhando eles direto na panela. Pode colocar todos na mesma panela? Sim. Em casa, eu sugiro, não precisa pré-cozir. É que aqui, no caso, como a gente tem um tempo, a gente já está usando eles pré-cozidos. Às vezes você vai estar lá refogando a cebola, é o tempo que você está cozinhando a outra panela, né? Não, porque você vai fazer direto aqui. Não precisa pré-cozir, você coloca ele cru mesmo. E na receitinha que vocês vão poder conferir passo a passo no site do programa, tem também o qual legumes colocar antes, qual depois, por causa do ponto deles. Por causa do ponto de coxão, né? Isso. Vamos colocar a perguntinha do público, Mar? Quanto você vai agora? Olha que bonito. Gente, isso é tão barato. É a parte mais barata do supermercado. É, o pior é que é mesmo. Olha lá. Gleice, um beijo. É possível adicionar alguma opção de proteína à receita, como frango em cubos, por exemplo. Nossa, pensa numa bem legal. E a gente já vai contar, porque isso é bacana. É, é, claro, fica parecendo um... Adoro isso, essa pegada Thai. O que você colocou aqui, Patti? Vamos lá. Só para não perder o ponto, eu já adicionei o leite de coco. Tá legal. Então você colocou os legumes e o leite de coco. Sim, os legumes, após eles o leite de coco e uma pitadinha de sal. Tá. Olha isso, gente. Olha, olha, olha. É uma das coisas que... Olha o aroma, meu Deus. Você mexe assim, aí vem. Aí você mexe assim e sente um pouco mais. Você sabe que isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto, assim? É, é... O que eu... É assim... Glosão, sabor. É, porque, gente, esse lance dos temperos com os legumes, eles ficam crocantes. Isso é muito gostoso. E a gente não está colocando aqui nada pronto, industrializado. Ah, vou colocar o óleo de coco ou o leite de coco que é industrializado. Você pode fazer em casa também. Mas, gente, pensa. É isso que a natureza dá. Então, esses legumes e ainda essas especiarias, perfeito. Você acertou em cheio. Tô com a água na boca. E agora? Agora a gente vai finalizar com o mel. Ah, tá. É opcional. Quem não gosta dele, mas assim, eu gosto. Eu acho que vai muito bem o melzinho. É, legal. Nunca vi. Parece meio que uma moquequinha, né? Lembra, né? O caldinho. É... No restaurante, aquele chinês que abriu aqui, tem esse prato. Esqueci o nome. Que é tipo o que eu como mesmo. Que tem uns pedacinhos de amendoim. Hum... Sabe o restaurante do cavalo? Sei como que chama, né? Isso aqui a gente não pode... Não, vamos responder a pergunta, né? Não pode falar o nome, mas é o restaurante do cavalo. Tem algo parecido, mas esse mel eu gostei, é diferente. Sim. Eu acho que ele vai bem, mas é opcional. Tá. É... Quem não tiver mel em casa, ou quem for vegano, pode usar um açúcar mascavo, pode usar outra opção pra adoçar, mas eu acho que vai muito bem. Nossa, mistura tudo. E, respondendo a perguntinha da Gleite, o que você acha? A perguntinha do frango, eu acho que iria super bem. Eu colocaria ele, você deu uma refogada na cebola, já adiciona o frango. Quando ele não tiver mais com uma carinha crua, você adiciona os legumes e continua a receita do jeitinho que ela tá. Ai, que delícia. Vai muito bem. E aqui, a consistência, você coloca o quanto quiser de leite. Essa é a minha sugestão de leite de coco. Quem gosta dele, mais aguadinho. Quem quiser menos, mais grosso, pode colocar menos leite de coco. Se quiser colocar uma biomassa, porque eu sei que vão perguntar. Sim, poderia, poderia colocar uma biomassa. Não vai atrapalhar. Não, não vai atrapalhar. Então, enquanto ele vai pegando um pouquinho mais o ponto, vamos pra farofinha. Eu vou passar pra vocês os ingredientes da nossa farofinha, que essa daí é pra acompanhar, que vai dar crocância também no prato. Vamos lá. Meia xícara de chá de castanha do Pará, a gente vai usar. Meia xícara de chá de castanha de caju. Meio dente de alho raladinho. Duas colheres de chá do gergelim torrado. Uma colher de sopa de levedura nutricional, que você já explica pra gente. Uma colher de chá de sal marinho. E uma pitadinha de pimenta do reino, também moída. Tá aí. Essa é a nossa farofinha. Fácil, hein? Super simples. Bate tudo e tá pronta. O que é esse ingrediente, então? Essa levedura de cerveja, ela é muito rica em minerais e nutrientes, tem bastante vitamina B12 também e muito utilizada na culinária vegana, nos queijos, porque dá um gostinho defumadinho de queijo. Entendi. Entendeu? Então ela agrega um sabor especial. Sem ser de origem animal, entendi. Acho que vale super a pena. Essa farofinha também pode ser usada como um parmesão vegano, gente. Fica maravilhoso. Faz uma massinha, joga essa farofinha, ninguém fala que não é parmesão. Ai, que delícia. Fica muito gostosa. E o sabor, gente, fica parecido, porque tem a gordurinha das oleaginosas, então fica saboroso, né? Fica saboroso, fica com gostinho de queijo, vocês vão amar. Vale a pena fazer em casa. Eu vou sentindo o aroma aqui. Então vamos lá, gente. Eu vou colocar todos os ingredientes no processador e pulsar. Então é uma receita que tá pronta em três minutinhos, é só separar os ingredientes. E rende quanto de farofa? Bastante, né? Ah, umas quatro porções, umas quatro porções bem servidas, tá? E você pode, como tem o alho cru, você pode manter ela fechadinha, dura um, pelo menos uma semana na geladeira, essa receita. Era isso que eu te perguntar, que faz já de uma quantidade, aí você já tem... Pode fazer. Pra alguns dias. Isso pode ser um pré-treino legal, hein? Que é gordura boa, né? Que agora o que eles estão indicando pra pré-treino pra muita gente é mais gordura do que carboidrato. É, é verdade. Você que conhece também. Tem muita gente, eu quando tô sem... Porque às vezes eu acordo sem fome, né? Na verdade eu sempre acordo sem fome, então eu tomo um chazinho e tomo leite de óleo de coco. É? E aí já te dá? Dá energia. E aí na volta do treino eu como. Então vamos lá, gente. Sobe tudo, partiu. Sobe o som. Então vamos lá. Eu vou ter batido um pouquinho mais. Pode, tá bom? É, tá bom. Quanto mais bater, mais... Sim, é. Daí vai a gosto. Ponto de farofa vai ficar, né? Ai, adoro a música, Gal. Sobe o som. Ai, a música é... É de adolescente. Ai, o Oswaldinho, querido. Beijo. Não é mais o Gal, eles já trocaram. Já deu o horário da troca. Eu tenho grandes sanoflastas do Você Bonita. Eu amo todos. Beijo, meninos. Vamos lá. Então aqui eu vou servir você. Tá. E eu fiz... Você viu que eu coloquei lá com a cenourinha em volta? Vi, então. Vamos ensinar. Pera aí. Então a gente usou a cenoura aqui. Sobrou um pouco de cenoura em casa? Posso desligar esse? Pode desligar. Então eu vou desligar. Vou passar pra cá. Que você vai ensinar a gente a fazer esse negócio de cenourinha. Deixa eu só tirar esses fotinhos aqui. Pros meninos mostrarem assim. Que é muito bonitinho da cenourinha, gente. Você pode fazer isso, inclusive, com outras coisas, né? Que vai ficar bem legal. É, como tinha sobrado a cenoura, eu fiz com ela. Tá. Então basicamente você corta ela bem fininha com o cortador de legumes. Aham. Tá? Deixa eu colocar mais pra frente aqui. Pronto. Aí. Daí você coloca no centro do prato. Você faz tipo uma florzinha. É. Olha lá que belezinha. Aí coloca a farofinha dentro. Adoro. Que a gente, eu sempre falo, né, Carol, pra você, a gente come com os olhos. Por mais que você vá comer sozinha, a gente capricha aí no prato. Olha pra ele antes de comer. Mastiga com calma. Que bonitinho. Num lugar tranquilo. É muito importante. Olha lá. Ai, que bonitinho. Né? Foi. E a gente coloca os legumes em volta. E agora, esses legumes ao curry, que tá tudo de bom. É o espetáculo. Gente, é muito bom. Meu Deus, se alguém disser que não gosta, ai, não tem sabor, me foco. Tem muito sabor. É muito gostoso. Quem quiser colocar os cubinhos de frango, então, como foi a pergunta, pode colocar mais proteína. Mas tem tudo aí, hein? E não necessariamente precisa ser o curry amarelo, tá? Tem outras opções de curry. O curry é uma mistura de temperos, né? É, um mix de temperos também. Tem o curry verde, que é mais apimentado. Tem o curry vermelho. O curry verde, ele tem tudo, mas tem mais alguma coisa. É, tem verdinhos, né, nos receitos. É o tipo da pimenta que é usada também. Então é isso, ó. Fica bonitinho. Ai, adorei. A gente pode finalizar salpicando um pouquinho de verdinhos. Eu amo a cebolete. Eu acho que ela tem um sabor especial, muito mais do que uma cebolinha. E fica lindo, né? E fica bonitinho. Paty, vamos sentar lá pra experimentar. Enquanto isso, vamos colocar na tela calorias. Olha isso! Além de tudo, você vai passar muito bem. O prato é completo, tem proteína, gordura, carboidrato bacana. 325 calorias esse prato, né? O grandão. Sim. O pequenininho. Foi só porque, assim, eu não posso comer tudo agora. É verdade, essas 300 calorias são duas... É meia porção da receita total que a gente tem ainda pra você. Nossa, então é pra servir duas pessoas. Sim. Metade daquela panela. Sim. Com mais metade da farofa. Nossa. Dá pra comer muito. Aliás, os legumes, todos esses que você escolheu, não tem quase calorias? É. Eu sou apaixonada. Eu tenho as mãos até um pouco amarelas de tantos legumes que eu como. Não, mas você tá certíssima. E depois da pauta de ontem, eu tive mais certeza ainda que essa é a melhor escolha. Sabe? Ai, Carol, eu tô com vontade de comer um arrozinho. Tá. Come um dia, o outro. Mas não vai treinar. Poxa, come os legumes. É, eu não sou de comer muito arroz. Né? Dá uma saciedade, tudo. Mas um arrozinho iria muito bem nesse prato, né? Que é esse, que é tipo o que chama arroz, aquele jasmin. Jasmin, arroz jasmin. Que ele é mais longo, é o que eu sugiro. Bom? Bom? Minha amiga. Vai, Ir. A pimenta tá um espetáculo. Tá pimentadinha, né? Gente, eu amo. Nossa, deixa eu pegar de abóbora agora. Tá uma loucura. Agora me conta, onde a gente encontra o seu trabalho? Como estão os projetos? Que esse ano você começou aí uma nova empreitada, né? Sim. Conta tudo, Pathy. Agora eu tô com um canal no YouTube. Quem quiser acompanhar os videozinhos das receitas, é só se inscrever. Toda semana vai ter novidades. É o meu nome, Patricielu. E Instagram, Snapchat, também vocês podem me acompanhar. E quem quiser dar um relax, dar uma desapegada, também organizo retiros. Você pode conferir tudo nas minhas redes sociais. Muito legal esse... Menina, tá uma delícia. Não consigo parar. E essa farofinha, gente? Imagina isso numa massinha. Não lembra um parmesão? Delícia. Gente! Não, mas você pega um pouquinho da farofinha. Você pega aqui o leguminho. Tudo junto. A cara da Sandrinha. Elas ficam me olhando do tipo... A Carol gostou. Ela não para de comer. Que bom, Carol. Parabéns. Impecável. Ó. Preenche. Explosão de sabores. E ainda... Barato, hein? Receita barata. Você tem tudo em casa. Faz. Não deixa passar, não. Coloca aí os seus temperos. Carol, não tenho curry. Coloca o caô. Gente, não deixa de fazer agora. O leite de coco é fundamental. E o gengibre também, né? Sim. Para dar essa pegada. Paty, ó. Só para repassar o pessoal. Então, o Insta, arroba patricialu. O Elu é H-E-L-U. Patricialu. Tudo junto. Você já entra em contato com ela. Conhece tudo. E ainda visita o YouTube para conhecer agora os trabalhos. Parabéns, viu? Você é muito querida. Obrigada, Carol. Muito talentosa. Volte sempre. Sandrinha. Pode guardar. Ha, ha, ha.